O calendário do INSS tem novidade na virada de folha de pagamentos. Eu vou trazer para vocês, explicando essa situação que começa agora. Então peço que vocês já compartilhem. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já anunciou o calendário de pagamentos com o mês base de setembro. No geral, a ordem de pagamentos escalonada não foi alterada. Isso quer dizer que todas as datas continuam sendo organizadas conforme o penúltimo número, sem contar o dígito, é claro, lá do seu número de benefício. Existem, ao todo, dois cronogramas, cada pagamento de depósito mês. Um deles é voltado para os segurados que recebem o valor equivalente ao salário mínimo. Já outro corresponde às datas de pagamentos para os demais que fazem jus a quantias acima do piso nacional. Acontece que tem uma novidade que começa a partir de agora, que vocês precisam saber exatamente isso, que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Então eu peço, por favor, que vocês também compartilhem com as demais pessoas, para que ninguém seja pego de surpresa, exatamente. Pode ser um susto para muitos. Eu vou explicar para vocês com exclusividade nesse vídeo, porque vocês acompanham os vídeos do canal. E por que começa agora? Começa no dia 12. Nós vamos explicar direitinho para vocês o que pode trazer essa situação para as pessoas. Na realidade, o que pode trazer é que as novas diretrizes, que começam a falar a partir de agora, no ano 2024, refletem um crescimento, ou seja, uma crescente preocupação do governo federal em proteger o sistema do INSS contra fraudes, mas também impõe maior rigor nos processos de verificação. Então é essencial que os segurados mantenham os dados cadastrais sempre atualizados para evitar bloqueios devido a inconsistências com a falta de atualização do CPF ou dos dados bancários. Então manter esses dados em dia é uma maneira eficaz de evitar problemas e garantir a continuidade dos pagamentos. Além disso, é importante que os segurados estejam cientes de seus direitos e deveres perante ao INSS, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de prazos estabelecidos para a apresentação de documentos, a disponibilidade também para recorrer na justiça em caso de suspensão do benefício. Exatamente isso. Diante do aumento de tentativas de fraude, o INSS intensificou as suas parcerias com órgãos de fiscalização e controle para combater essas práticas criminosas. Medidas como o cruzamento de dados com outras bases governamentais, o uso de tecnologia avançada para identificar a inconsistência e também a realização de investigações periódicas são ações adotadas. Essas iniciativas são essenciais para garantir que os recursos destinados aos segurados sejam devidamente pagos e não sejam desviados por fraudadores. No entanto, é igualmente importante que os beneficiários se mantenham informados sobre como proteger os seus dados pessoais para evitar golpes e muitas vezes visam explorar a vulnerabilidade dos segurados, principalmente aqueles mais idosos ou que tenham menos informação. As novas regras para bloqueio e suspensão de benefícios do INSS representam um passo importante na proteção dos recursos públicos e na garantia de benefícios que seguem apenas destinados a quem realmente tem direito. Então, espera-se que essas mudanças tornem o sistema mais seguro e transparente, trazendo significativamente a ocorrência para evitar fraudes e evitar também a ocorrência de abusos. Então, para os segurados, é crucial prestar atenção aos prazos e exigências documentais, além de manter dados atualizados junto ao INSS. Dessa forma, é possível evitar esse susto de ter o seu pagamento bloqueado desnecessariamente e garantir a continuidade de recebimento de benefícios. O INSS, por sua vez, continua investindo em novas tecnologias e fortalecendo as parcerias para aprimorar essa fiscalização e combate a fraudes, visando sempre melhorar o atendimento e segurança de milhões de brasileiros que dependem de benefícios previdenciários para sustentar as suas famílias. O que é isso? A partir de agora, o INSS pode bloquear o seu pagamento se houver qualquer suspeita. E quando isso pode acontecer? Veja bem, o INSS todos os meses estabelece um período para o processamento dos seus dados. Esse momento é muito importante, pois é quando o INSS atualiza as informações e verifica o valor recebido e as cobranças referentes aos beneficiários, dentre outros. Ou seja, é a virada da folha de pagamento, que nada mais é do que o período em que o INSS processa a folha de pagamentos. Contudo, esse período traz impactos para aposentados e demais beneficiários, visto que impede movimentação de crédito, por exemplo, e também pode estar causando bloqueios se for encontrada qualquer suspeita de irregularidade. Por exemplo, pode ser algo simples, como uma falta de atualização há muito tempo nas informações pessoais, ou se você trocou de endereço, trocou de nome. Por exemplo, se você é uma pessoa que era solteira, casou, mudou o nome, é uma pessoa que se divorciou, mudou o nome. Então, eles podem compreender aquilo como sendo algo que seja uma fraude, alguém tentando receber no seu lugar, por exemplo. Então, nós vamos entender melhor essa questão também, que influi em outras coisas. O INSS estabelece todos os anos um calendário, ou seja, um período que vai fazer o processamento de folha de pagamentos, e nesse momento eles aproveitam para fazer uma investigação, que a partir de agora é periódica. Ela ocorre, essa investigação, no início dos depósitos. Assim, é possível o INSS lançar informações importantes, de modo que o pagamento seja corretamente feito, e os descontos e acréscimos também, só que podem haver bloqueios a partir de agora, se houver qualquer suspeita. Mas os beneficiários do INSS também devem ficar atentos a essas datas, pois durante essa virada de folha de pagamento, serviços como pagamentos de empréstimo ficam suspensos. Ou seja, o beneficiário até pode contratar serviços, mas o valor só vai entrar na conta, por exemplo, após esse período, pois é necessário reservar o valor de pagamento das parcelas, o que não será possível durante o período da virada de folha de pagamento de cada mês, que tiver essa iniciativa, porque o INSS está todo voltado para esse momento que é de grande importância, que é o pagamento de 40 milhões de brasileiros. Então, é muito importante se programar nesse momento. Parte do serviço do INSS é checar a situação cadastral desses cidadãos para a continuidade do benefício. Consequentemente, você pode ter o seu pagamento bloqueado, se houver algum tipo de inconsistência, e as solicitações só poderão também ser deferidas ou indeferidas após esse período. Então, eu vou trazer para vocês aqui, em setembro, o risco de bloqueio do seu pagamento, se tiver alguma coisa errada, é maior entre os dias 12 até o dia 16. Assim como as pessoas que precisarem de algum serviço financeiro junto ao INSS, devem evitar, por exemplo, pedir um empréstimo bancário ou solicitar serviços entre os dias 12 e 16. Então, nesse momento, é como se toda a atenção do INSS estivesse focada justamente para saber quem são as pessoas que vão receber o próximo pagamento. Em relação ao pagamento, a consulta atualizada somente fica disponível na semana em que começam os pagamentos. Então, quando isso acontece, basta apenas você acessar a plataforma Meu INSS, que funciona tanto pelo site ou aplicativo, e na opção extrato de pagamento. Inclusive, você deve estar observando a opção extrato de pagamento, onde podem ter avisos de algum documento que você possa ter que levar ao INSS para confirmar que continua tendo direito ao seu pagamento, para atualizar suas informações. Eles podem utilizar o extrato, assim como você pode identificar algum desconto que está sendo feito sem sua autorização. Então, vale lembrar que o Instituto está promovendo uma revisão em benefícios temporários, especialmente o auxílio-doença, até o final do ano de 2024. Nesse momento, cerca de 133 mil brasileiros tiveram as parcelas de auxílio-doença canceladas devido a irregularidades. Há exemplos de omitir que tiveram o seu... omitir que conseguiu um emprego durante esse meio período. Vamos supor, a pessoa recebeu um auxílio-doença e ela teve uma melhora. O que ela fez? Começou a ter um segundo emprego sem registro em carteira para poder continuar recebendo o auxílio-doença. Então, essas pessoas passam por perícia agora e verificado que elas têm condições de voltar a trabalhar, elas têm o benefício cortado. Inclusive, tem pessoa doente já procurando o escritório, que eu trabalho aqui no interior de São Paulo, para tentar reativar o benefício, porque está achando que foi injustiçado, porque continua com um problema de saúde que impede de trabalhar. E, no entanto, o pente fino cortou o pagamento. O pente fino, agora, para quem está assistindo esse vídeo, ele está sendo feito para quem pede prorrogação do pagamento. Agora, lá para o final do ano, outubro, novembro, vão começar a chegar as cartas em casa para quem recebe auxílio-doença por invalidez, para estar agendando a sua perícia. Além do mais, também está em andamento a revisão cadastral do BPC Loas. Então, beneficiários que não tiveram vínculo com o Cadastro Único do Governo Federal, o Cade Único, ou não atualizaram os dados há pelo menos dois anos, por sua vez, devem regularizar a situação no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Na figura que você deve procurar aí é a Assistência Social, no próximo é Centro de Atendimento do Cade Único da sua cidade. Então, para saber se você está incluso nessa lista de revisão do BPC Loas, o Instituto possui uma ferramenta de consulta que fica na página inicial do sistema Meu INSS. A plataforma será atualizada constantemente com mais dados de inscritos, pessoas que vão passar pelo pente fino. Para consultar, basta digitar o seu CPF lá em consulta, na revisão do BPC Loas, do BPC, e você vai saber se você está nesse pente fino. Então, o calendário de setembro, a nova rodada do INSS começa a ser paga no dia 24 de setembro, com a logística de pagamento destinada a aposentados e pensionistas inscritos em benefícios temporários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade, e também o BPC está incluso. Todos esses assegurados ficam sujeitos às regras de escalonamento das datas. Então, a organização conforme o penúltimo dígito do seu número de benefícios, ou seja, aquele número, aquele algarismo que aparece antes do traço ali, é o último número lá no seu documento. Em caso de dúvida, basta você entrar em contato com o telefone de número 135. O atendimento na central telefônica do INSS funciona de segunda a sábado, das sete da manhã até as dez da noite, com serviços automáticos 24 horas por dia. Então, calendário normal de pagamentos, lembrando, quem ganha o salário mínimo começa a receber primeiro, no dia 24 de setembro, os pagamentos seguem até o dia 7 de outubro, e para quem ganha acima do salário mínimo, pagamentos de setembro começam no dia 1º de outubro e terminam no dia 7 de outubro. Você consulta o calendário completo no site, o aplicativo 1.000 INSS. Então, espero que vocês tenham entendido essa situação, porque para quem chegou até aqui no vídeo, deixou aquele like, aquele joinha da confiança, vai compartilhar nas redes sociais, vai compartilhar lá no seu Facebook, vai compartilhar na sua lista de amigos do Talent, do WhatsApp, para ajudar, para que as pessoas atualizem as suas informações. Porque o INSS endureceu as normas e coloca beneficiários em alerta para bloqueios. Então, o governo federal anunciou recentemente uma série de mudanças significativas que regulam o bloqueio e suspensão dos benefícios concedidos pelo INSS. Eu estou trazendo uma série de alertas para as pessoas, explicando. Essas alterações foram introduzidas com o objetivo de aumentar a segurança nos benefícios e proteger também os segurados contra fraudes que vêm se tornando cada vez mais sofisticadas e frequentes. Como o órgão é responsável por fornecer suporte financeiro para milhões de brasileiros através dos benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios, o INSS enfrenta um contínuo desafio de assegurar esses recursos que seguem exclusivamente para quem tem direito. Então, a nova regulamentação representa um esforço para reforçar a transparência e segurança no sistema, diminuindo o número de erros e fraudes. Quais dessas medidas? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários para eu estar retornando. Mas para você que chegou até aqui, uma das principais mudanças é a possibilidade de você ficar sem o pagamento imediatamente assim que houver uma suspeita de fraude por conta do INSS. Então, essa medida viva a reduzir o tempo em que o sistema fica vulnerável a ações fraudulentas e garantir apenas que beneficiários legítimos recebam os valores. Mas como resolver essa situação? Calma lá. Quando o benefício é bloqueado, o segurado será avisado e terá um prazo de um mês para apresentar a documentação necessária que comprove a regularidade do seu pagamento. Esse prazo é fundamental para que o segurado possa defender os seus direitos e evitar o cancelamento definitivo do seu pagamento. Então, vamos lá. Você tem 30 dias. Então, após a entrega dos seus documentos do INSS nesses 30 dias, então, fui no banco e não tem pagamento. Vou lá. Vejo que o INSS está faltando um documento. Vou lá. É só levar o seu RG, seu CPF, comprovante de residência atualizado. É você mesmo que está recebendo o benefício. O INSS vai ter um prazo de 30 dias para realizar uma análise, um estudo e decidir se o benefício será desbloqueado ou suspenso indefinitivo. Então, caso o INSS não cumpra esse prazo, e ele não cumpre mesmo, porque ele está passando por uma deficiência grande de funcionários, o que vai acontecer? É aqui que está o pulo do gato. Quem não deve, não teme. O benefício será automaticamente desbloqueado se você tiver levado seus documentos desde que todas as exigências documentais tenham sido atendidas, portanto, pelo segurado. Então, durante o período em que o benefício estiver bloqueado, não será possível recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência ou instância que é utilizada normalmente para contestar a decisão de INSS e você também não vai poder entrar na justiça, tá? O que torna mais importante o cumprimento desse prazo estabelecido. Então, para você entender melhor, você que chegou até aqui, se você tiver alguma dúvida, já deixe nos comentários. Durante o período de virada de folha de pagamento do INSS, que acontece agora, em setembro, entre os dias 12 e 16, as atenções do INSS ficam justamente para garantir que quem tenha direito receba. E o processo a seguir pode ser um bloqueio se for identificada alguma coisa que não esteja certa. Então, se o benefício for bloqueado, é fundamental que você, segurado, segurada, atue rapidamente para resolver essa situação. O INSS realiza verificações constantes para identificar inconsistências, como a falta de registro do CPF na Receita Federal, por exemplo. Então, se o seu CPF estiver sem atualização, pode ser que você fique sem pagamento. Então, atualize o CPF, depois leve ao INSS. Ao ser avisado pelo INSS notificado, o segurado deve agendar uma visita até a agência do INSS dentro do prazo de 30 dias. Esse agendamento pode ser feito de maneira prática pelo portal Meu INSS sem sair de casa. Para quem não sabe usar o Meu INSS, pode estar usando o telefone de número 135. Durante essa visita ao INSS, será necessário apresentar todos os seus documentos que possam corrigir aquilo que esteja faltando em relação à sua identidade. Após a entrega desses documentos, como eu disse, o INSS vai ter 30 dias para revisar a sua situação e tomar uma decisão. O pulo do gato está aqui. Se o prazo não for cumprido pelo INSS, o benefício será desbloqueado automaticamente. Então, passou 30 dias e o INSS não analisou, você volta a receber do mesmo jeito. Então, caso a decisão pela suspensão definitiva, aí o segurado ainda tem a opção de recorrer à justiça para tentar reverter a situação. Então, se infelizmente der tempo de analisar o seu benefício nesses 30 dias e ele achar o INSS que você não tem direito, aí somente na justiça para ter o seu pagamento de volta. Então, compartilhem essa informação para ajudar as demais pessoas. Uma situação nova, que já está valendo para o ano de 2024, inclusive para o pagamento de setembro. O calendário do INSS tem essa novidade na virada de folha de pagamento. Uma maior investigação. Então, se você vai receber o seu pagamento do INSS e viu que não tem pagamento, corre atrás, porque talvez o INSS esteja chamando você para apresentar documentos. Então, essa investigação, a partir de agora, ela é mais rigorosa, mais rígida, cada vez mais para tentar apurar quem não tem direito. E o melhor de tudo, você não é prejudicado. Se você não deve, não teme, vai apresentar a sua documentação e vai voltar a receber o seu pagamento. Compartilhe essa informação. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Nós estamos falando sobre esse assunto aqui porque é recente essa situação. E as pessoas deixam dúvidas. Aí o pessoal pergunta, mas está falando sobre o mesmo assunto? Não, estou explicando para vocês como é, porque as pessoas não entenderam nos vídeos anteriores. Então, se você ainda tiver dúvida, eu faço esse vídeo quantas vezes for necessário para que vocês possam ficar cientes. E eu peço que, se você já sabia dessa situação, comente, por favor, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, esse trabalho informativo que eu faço há anos. É de graça. Você não paga absolutamente nada para sair daqui informado, sair daqui informada por dentro de tudo que está acontecendo para garantir o seu pagamento. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho